Olá amigos, hoje eu quero falar para vocês sobre páginas de captura e sua página de captura de autoconversão. Para você ter um negócio online de qualidade, você precisa ter páginas de captura. Mas o que é uma página de captura? Página de captura são os links que você usa o seu blog, o seu site para apresentar os seus produtos, serviços. E você automaticamente lançando as suas páginas de captura, criando suas páginas de captura, publicitando nas redes sociais como no Facebook, no Google, no Twitter e outras mais redes, você será capaz. Sua página de captura captura vai capturar contato para vocês. Isto é, vai guardar o nome das pessoas, o e-mail das pessoas para você. Se você tem sua página de captura, você tem chance de oferecer seus produtos produtos para as pessoas. E é muito importante porque a página de captura, ela guarda para você nomes, e-mail, telefone das pessoas, de modo natural. As pessoas vêem sua oferta e automaticamente eles se cadastram. Não precisa você forçar nada, isso é muito importante. Você precisa saber também que a página de captura te ajuda a vender os seus produtos, porque através dele os seus clientes, os leitores vão conhecer o seu trabalho, as suas propostas, os seus produtos e os seus serviços. Mas, para melhorar mais o seu trabalho na internet, você precisa ter um autorresponder. Um autorresponder que vai fazer tudo por você. A partir do momento que você tem a página de captura, guarda os contatos, você vai criar a sua lista de contatos. Você vai precisar falar com elas todos os dias. E por isso, você precisa configurar a sua lista de contatos no autorresponder. E hoje nós temos o PEPG, que é o novo autorresponder. E fará tudo isso por você. Vai ajudar a captar e guardar os seus contatos, vai te ajudar a comunicar com eles, como também vai te ajudar nas suas vidas. Então, é muito importante você saber que a página de captura é importante para o seu negócio. Porque sem contato, para quem você vai vender? Para quem você vai falar? Então, é hora de pensar bem na importância da página de captura e começar a ter a sua, a criar a sua página. Mas, para isso, você precisa do CVA, Sistema de Vendas Automáticas, que é oferecido pelo Virtual Marketing Pro, que é uma plataforma de muitas oportunidades. Você precisa também adquirir o PECG, o nosso novo autorresponder, que vai configurar a sua lista de contatos, vai te ajudar a comunicar com seus clientes, oferecer seus produtos e, automaticamente, vão se tornar seus clientes, comprando seus produtos e serviços. Tudo isso você pode encontrar na nossa plataforma. Para saber mais, procure a minha página, o Facebook e procure também o meu blog no Virtual Marketing Pro. Em outro vídeo, falarei mais para vocês sobre a importância da lista de contato, do Autoresponder e das páginas de captura. Boa sorte!